Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e eu tô de volta com mais um vídeo para o canal, mais um vídeozinho aqui de Dragon Mania, a lenda. Eu sigo ainda tentando fazer o dragão do mês, espero que eu não demore muito, eu já consegui fazer o dragão semanal, dragão que eu tava querendo fazia bastante tempo. Mais um belo dragão aí para a coleção, infelizmente o dragão desse evento aqui eu não devo ganhar, ainda falta bastante coisa, então vou continuar jogando só para garantir as joias, já tô pensando aí no meu próximo VIP. Mais um dragão novo aqui chegando nas minhas ilhas, esse aqui vai ser o meu dragão de número 400, cara, 400 dragões, que bela marca, hein? Demorei para conseguir 400, mas consegui. Agora é a parte engraçada do jogo, eu tenho 400 dragões, mas eu uso apenas 3 dragões nas batalhas. Engraçado, né? Tenho 4 dragões só no nível máximo. É triste, mas é a realidade do jogo, né? É muito complicado colocar o dragão no nível máximo. Nível máximo e com 8 estrelas de encanto, é brabo, cara. É muito brabo. Vou deixar esse dragão nessa ilha onde eu deixo os épicos e raros mais bonitos, afinal esse dragão aí merece, né? Olha só como ele é bonito, cara. É uma beleza diferente, né? Bem caprichado esse dragão. Vou deixar ele no nível 4 mesmo, mas na frente eu subo ele de nível. Por enquanto tá bom. Vou contar para vocês o azar que eu dei nesse último evento aí com os dragões divinos. Infelizmente o HD do meu PC deu problema, fiquei quase duas semanas sem jogar. Até o meu HD novo chegar demorou um pouquinho. Nem Poseidon, nem nada. Não ganhei nenhum divino. Tristeza isso daí, cara. Puts, queria tanto o dragão Poseidon. Mesmo sabendo que ele não é dos melhores, mas ele me lembra aí Cavaleiros do Zodíaco, então eu tinha que ter ganho esse dragão. Puts, foi muito azar. Fazer o quê, né? Vida que segue. Vou esperar aí o próximo evento que ele apareça. Quem sabe eu não consiga ganhar. Torcer. E como a vida segue, eu já botei mais VIP, porque eu sigo ainda na luta para tentar upar mais um dragão e ir para o nível máximo. Eu tô pensando seriamente em desistir dos dragões Fita e Loki e investir aí no meu dragão outono que já é nível 80. Cara, eu não tô com muita paciência aí para juntar mais de 300 milhões de comida. Fora que eu ainda teria que gastar 99 joias para desbloquear o terceiro elemento de um deles. Eu prefiro usar essas joias aí para colocar VIP. Então, por causa dessas coisas, eu tô meio aí que pensando em mudar o plano. Ah, e ainda tem a parte do encanto que eu nem preciso dizer o quanto é demorado e trabalhoso. Eu tô com mais 80 mil bugigangas e desse tempo que eu tô juntando as bugigangas, eu ainda não consegui juntar a quantidade de materiais necessários aí para colocar as 8 estrelas no outono. Quem dirá então do divino? O negócio tá complicado, tá? Tá fácil não, cara. Tá bem difícil arrumar materiais aí divinos e lendários. Então, por causa disso, eu tô indo mais para o lado do outono. E eu acho que vai ser ele mesmo a bola da vez, que tá mais fácil. Vou treinar meu dragão fada para fazer algumas batalhas na Liga do Dragão. Vocês vão ver que meu trio agora tá de boa. Esse treinamento aí ajuda pra caramba. As batalhas ficaram bem mais tranquilas. Desde que eu tenho treinado aí meu dragão fada, nunca mais perdi nenhuma batalha e nem tenho passado mais sufoco. Fada com treinamento fica muito bom, parece até um divino. O bichinho bate forte. Galera que me envia convite para entrar em clã, agradeço demais os convites. Mas eu peguei umas férias aí das batalhas de clã, então é por isso que eu não tô aceitando nenhum convite ainda. Mas muito obrigado aí por lembrarem de mim. Valeu mesmo. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu irei procurar ajudar. E quem quiser me ajudar, ajudar o canal, é só deixar um like no vídeo. Meu muito obrigado, desejo a todos aí um ótimo jogo. E boa sorte para quem ainda não fez o dragão do mês e o dragão da semana. Valeu! E boa sorte para quem ainda não fez o dragão do mês.